Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamos lá fazer mais uma play aqui no Way2Top500 E galera, se liga, se liga, eu estou com o meu fone antigo, tá, tá caído, eu sei, eu sei que tá caído aqui Mas muita gente sentiu falta dele ontem, eu li os comentários mais engraçados ontem a respeito do fone Vocês falando que era pra eu pegar um fone novo, eu tinha que passar uma fita dele desse lado aqui Que vocês estão acostumados a ver a fita que é amarrada, pra eu destruir o fone e não sei o que Que não era a mesma coisa, por causa das nudes e não sei o que lá Depois a gente conversa a respeito do fone, vamos lá fazer uma partida aqui Se liga no nosso time como é que tá, mano do céu Ai, tô caindo Ela veio, ela rushou, cara, tem uma fara aqui em cima A fara tá zoada aí, eu acho Nossa, eu não tô atirando, mano Eu queria pegar a fara, mano O negócio é a gente levar o carro Linda Pega essa mercy, cara Zara atrás Junto com a fara, eu vou cair A gente se espalhou um pouquinho, time Nossa, eu tinha que ter dado uma aquecida maior Eu acho que eu vou pegar o McCree, cara A fara tá seguindo a nossa mercy Boa Tô chegando, time Tô chegando, time Tô chegando, time Potei, peguei todo mundo Zara, hello Linda, time Eu tô no carro ainda Para em mim Para low Boa Linda, galera Ah, eu tô estranhando o som Tô estranhando o som Peraí, peraí O som tá baixo Porque eu tava com aquele fone ontem Aí, agora sim Eu não tô ouvindo direito, cara Aí, agora vai Cara, eu vou empurrar o carro aqui, cara Não vou avançar, não Quer ir lá, mercy? Curava lá Eu fico aqui no carro Caramba De recorrer Ah, não Caramba, o que que tá acontecendo com a minha sensibilidade, cara? Que não tá subindo É lá atrás Aí, fodeu Refágio Refágio Acho que é melhor recuar, né? Sim, sim Cuidado aí, Zara A Zara tá muito avançada Quero saber Chega, Sano Ah, não é, caiu Carro Tem ult aqui, hein Eu ia subir no high ground, mas nem vou subir Ó, ó, para em cima Tá atrás da gente, eu acho Para aí, para aí, para aí Tá atrás da gente, tá Tô indo, tô subindo, tô subindo Para na esquerda Boa Soldado lá em cima com a mercy Mercy low Tá low, tá low Cara, ele não morreu, cara Tem muito aqui, mano Ah, dá, é Ela ia ultar Vai ultar, para Para, para, para Para, para, para Para, para Não mais Diva low Zara low Soldado em cima Direita, Winston Em cima Na direita Em cima Na direita Ah, sabia Tava esperando eles soltarem tudo Beleza, a gente leva no próximo push, eu acho A gente tenta botar uma pressão Mascada nos malucos, cara Nossa Nossa, eu tava olhando o placar Eu tava olhando o placar, mano Tava olhando o placar, nem vi Tava vendo quantos tanques eles tem lá, cara Que merda Que eu fiz Tô voltando, galera Tem um Reaper vindo por trás Na esquerda Minha ultima está pronta Vem Eu vou pegar o high ground Eu vou pegar o high ground Pegue esse rim Pegue esse rim . . . . . . . . . Apenas! Soldado atrás! Não! Eu estou indo para o outro! Boa time! Rápido 1, combina o leite! Eu vou te dar de novo! Oi? Eu vou te dar de novo! 3 a 0! Passar de lado. Ou se eu continuo de coisa. Se eu vou de McCree, cara. Eu vou começar como soldado. Ah, mano. Pô, por que que eu... O cara estava jogando de... O cara estava jogando de Hillian, mano. Se mantém no Hillian, mano. Caralho, olha a comp. Vai que esse negócio dá certo? Vamos lá. Se bem que no primeiro ponto até talvez dê certo mesmo, se a Mercy conseguisse se manter ali. O nome dela é No Mercy. Agora que eu fui ver. Esse fone fica engraçado da forma como ele tá, né, cara. Cara, eu tô com frio ferrado aqui. Não sei por que que eu tô com tanto frio. Acho que eu tenho que diminuir o meu ventilador ali, cara. Isso aqui eu não vou levantar aqui agora, não. O que estamos esperando? Para sua segurança, por favor, mova atrás da barra. Por favor, mova atrás da barra. Por favor, mova atrás da barra. Maluco, o Winston da gente tava jogando muito na pressão, mano. Mas muito na pressão. O cara tava nervoso. Ruxando em cima dos caras. Pra que que nego muda as paradas, mano? Eu não entendo. Eu já nem sei. Ele tava de luz, esse cara? Eu não entendo. 1. Atacadores incoming. Cadê a Fara? De onde é que ela vai vir? De onde é que ela vai vir? Ii, não sei. Não, não sei. Vem, vem, Pitoque, vem, Pitoque. Eu vou pegar a vida aqui atrás e vou puxar a Mercy, vou puxar a Mercy. Ah, vai lá. Boa, galera. Cuidado aí, Baxon, cuidado aí, Baxon. O soldado tá em cima, acho, não? Eu vou pro regar. Olha o que esse cara. Gente, behind. Tá bem, eu tô aqui. Carro, carro. Preparo, vai. Oh, maluco! Mortar! 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 Eu tenho você em meus olhos! Olha a granada, Ana! Linda, time, linda! Valeu, valeu! Apenas alguma coisa precisa de ajuda. Não, não, não! Senta aí dentro, baixo! Eu estou aí. Soldado em cima, em cima, em cima. Pulou, pulou, pulou! Puta merda. Estou indo para o inferno! . 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 Ruta atrevei pra trás Volta, volta hein Mano do céu veio todo moleque atrás D.Va esquerda Derruba o escudo do Rain lá ô Bastion Boa GG Acabou, acabou Não, tem o RIP aqui Ana, Ana Não Boa, Jimmy Nem acredito que a gente conseguiu defender essa comp aqui Ah, se bem que o cara trocou ali depois Eles se desesperaram muito, cara Eles se desesperaram, cara A D.Va A Ana lutou na D.Va, cara Uma hora ali com o Genji já praticamente de ult O que? O que? Eu? Eita, olha aí Pô, mas eu acho que eu não mereci não Eu tenho você em meus olhos Eu posso fazer isso mesmo A D.Va deles tava na tua escorte Como é que é? A D.Va deles em vez de usar a Matriz Só que ela tava na tua escorte É, ela tinha que ter vindo um pouquinho mais pra frente Ela não conseguiu me alcançar ali Mas valeu aí, mano Valeu mano, abraço Falou Ai ai Caraca, a partida é meio louca Louca, louca, louca Cês tavam com saudade do fone? Cês tavam com saudade, não tavam? Só ficou um, um, uma Um vídeo Sem esse fone Desde sempre Um vídeo Sem esse fone Vocês já entraram em pânico Ai por causa que eu tava sem ele Por causa do fone que não tava aqui na parada É... Seguinte, eu não sei ainda Até agora eu não sei Qual fone que eu vou pegar Ainda não sei se o meu irmão vai conseguir pegar Pra mim o... O SteelSeries Eu não tenho certeza Mas vocês vão Provavelmente vão saber Muito em breve Lá no Twitter Eu vou avisar logo direto No Twitter de cara Então me segue no Twitter Que tá aqui embaixo na descrição E... Mas também nos próximos vídeos Vocês vão ficar sabendo A não ser que eu grave uma porrada De vídeo de competitiva hoje Só que o problema De eu gravar com esse fone Desse jeito aqui Assim É que... O som... Ele tá vazando um pouco aqui Então eu tenho que... Assim eu não escuto nada Do lado de fora Eu só escuto aqui Eu escuto bem mais Só que quando eu solto Vaza um pouco o som aqui E eu me escuto melhor Até Então é ruim Porque quando eu tava usando esse outro aqui Ele tá aqui até Eu nem tô usando ele Eu poderia usar ele agora Ele tá parado aqui Mas eu quis usar esse daqui Porque vocês sentiram muita saudade desse daqui Então... Talvez se eu trocar de fone Eu vou ter que amarrar Porque eu vou passar uma fita isolante do lado Pra vocês verem Como é que fica Como é que fica parada né Vocês estão sentindo muita saudade E também Eu não posso esquecer de dizer Que esse final de semana Além de Domingo Ter Churrasco Churraspira Vai ter lá Então eu vou estar lá Então acompanhem lá no Twitter Que eu vou estar dando as tweetadas lá Maneiras também E provavelmente todos os piratas Vão estar botando no Twitter O Caio deve fazer vlog Ou sei lá quem mais que vai fazer vlog de lá Ou negócio ao vivo Eu não sei Acho que o DJ também pode fazer um negócio ao vivo Eu não tenho certeza E tem a estreia Do Game of Thrones Meu irmão Meu Deus do céu Como eu estou esperando O DJ marcou o churrasco no mesmo dia Da estreia do Game of Thrones Do DJ Como é que você faz um negócio desse DJ? Por que? Por que cara? Eu não sei porque ele fez isso Mas a estreia do Game of Thrones nesse domingo Eu estou muito ansioso E eu falei com vocês Que provavelmente eu devo fazer vlogs Também falando a respeito do Game of Thrones Provavelmente no dia seguinte Ou um, dois dias depois Mas provavelmente no dia seguinte Assim que eu assistir E eu vou fazer os vlogs Não aqui nesse canal Mas no canal de vlogs Que eu tenho lá Está aqui embaixo na descrição também Que eu estou parado Não tenho feito nada lá praticamente Mas eu pretendo Pelo menos fazer esse tipo de vídeo lá Falando a respeito do Game of Thrones Para não misturar aqui com esse daqui Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse daqui foi uma play Até que foi bem suave Foi bem tranquila Eu acho que eles Poderiam ter empurrado Essa carga aí Mas eles deram mole Eles se descoordenaram demais Lá do outro lado E aí Já viu né Então É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Boa disso Deixem aí embaixo nos comentários O que você achou dessa play E também aí ó Do fonezinho Sentiram saudade? Você ficou com saudade? Não ficou? Fala pra mim Pode falar Você estava com saudade do fone Se inscreve no canal Se não se inscreve no vídeo E se inscreve no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau